Você disse várias vezes, Shiva significa aquilo que não é. Também tem o Adi Guru, o Adi Yogi, o Shiva que viveu em Kailash, que viveu em Kashi. Como é isso? O que é aquilo que não é? O que é esse Shiva a quem você se refere como Adi Yogi? Veja, Shiva significa aquilo que não é. Shiva significa aquilo que não é. Quando dizemos aquilo que não é, estamos falando sobre uma dimensão que não é de natureza física. Porque nossa percepção, nossa percepção sensorial é tal que podemos apenas perceber aquilo que é físico. Veja, agora mesmo você pode ver minha mão porque ela está parando a luz. Você não pode ver o ar porque ele não está parando a luz. Apesar do ar que você respira agora ser mais vital para a sua vida do que a minha mão, não é? Mas você pode ver isso, você não pode ver aquilo. Em outras palavras, nossos sentidos estão equipados para ver apenas o que é necessário para o nosso processo de sobrevivência. Qualquer coisa além disso, se você quiser ver, você precisa de um certo aprimoramento da percepção. Então, todo o sistema do Yoga é um aprimoramento dessa percepção. Yoga não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é algo para se acreditar ou desacreditar. É algo que você usa para aprimorar sua percepção, para afiar sua percepção de tal forma que você possa ver coisas que você não está vendo agora. E você possa escutar coisas que você não está escutando agora. Veja, agora mesmo. O departamento meteorológico está dizendo, depois de amanhã vai chover. Olhe e veja. Os seus olhos te dizem isso? Não, não dizem. Mas eu te digo, existem vários pássaros e animais aqui que sabem todos que depois de amanhã vai chover. Formigas sabem que vai chover depois de amanhã, mas você não sabe. Por quê? Eles provavelmente estão experienciando algo diferente. É um fato, no processo evolutivo, que os seres humanos têm um sistema neurológico mais evoluído. Sim? Mas eles sabem e nós não sabemos, apenas porque a maioria dos seres humanos se sobrecarregaram com muitos pensamentos e muita emoção. Eles não aprenderam esse fundamento. de como lidar com seu pensamento e com sua emoção. Então, a nossa própria inteligência se tornou um obstáculo que nós não vemos nem mesmo coisas que uma formiga vê, ou que um elefante vê, ou que um tigre vê, ou mesmo que um cachorro vê. Se você não consegue achar alguma coisa, você traz cachorros para achar hoje em dia, não é? Porque eles parecem sentir melhor o cheiro, eles parecem conhecer as coisas melhor do que você. Por causa disso, nós criamos instrumentos. porque nós temos uma inteligência que é de um certo tipo e que ainda é nova para nós, na escala evolutiva, ainda é nova para nós. Por causa disso, nós criamos ferramentas, mecanismos, instrumentos. Então, não podemos ver lá em cima o que está lá, então colocamos um telescópio. Agora, o departamento meteorológico não é administrado pelas formigas. Ele é administrado por seres humanos. Eles mesmos não podem ver, mas eles fizeram instrumentos que os farão ver. Sim? As formigas podem ser capazes de ver para a sobrevivência delas. Nós não somos capazes de ver porque há muito pensamento e emoção acontecendo. Mas, agora criamos instrumentos que vão ver para nós, que vão ouvir para nós, que vão nos contar coisas que nós mesmos não somos capazes de fazer. Então, nesse processo inteiro, o que é visível e o que não é visível? O que tem uma estrutura física e o que não tem uma estrutura física? Nós começamos a explorar todas essas coisas. Mas o fundamento da nossa ciência, ou a busca da nossa ciência, é chamada de física. Física é a única ciência real. O resto são apenas ramificações disso. Então, quando você diz física, você afirmou claramente que você quer estudar apenas o que é físico. Isso é uma tolice. Esse é o maior erro que fizemos. Agora, estamos dizendo, somente se for físico, pode ser estudado e existe. Tudo que não for físico, não existe. Não é um fato que o seu corpo físico é uma acumulação? Sim. Durante um período de tempo, você acumulou. Então, se somente isso é real, você enquanto pessoa, você enquanto vida, não é real. Isso é o que estamos afirmando. Estou dizendo, aqui é onde está a falha fundamental. Então, Shiva significa aquilo que não é. Então, estamos falando sobre, de alguma forma, acessar aquilo que não é físico, ou que não está no alcance da assim chamada física, ou da ciência moderna, como nos referimos. Hoje, a ciência moderna sabe que parece haver algo além. Então, agora, eles estão dizendo que a sua lógica não vai te levar lá. Então, eles estão inventando algo chamado lógica difusa. Mas ainda não é o suficiente porque você ainda está preso nos seus próprios arranjos. porque é física. Você só está disposto a aceitar o físico como realidade. Isso significa que a sua própria vida não é uma realidade. A vida que você é não é uma realidade. Apenas o seu corpo é uma realidade. Então, desenvolvemos uma cultura inteira baseada nisso. Quando você diz Shiva, de uma certa forma, você está transcendendo essa limitação. Limitações culturais, limitações científicas, as limitações de mentalidade que as pessoas têm. Então, de onde ele veio? Se você compreendeu certas coisas e recebeu um certificado, você compreendeu certos aspectos do corpo humano, nós diremos a você, ah, ela é médica. Então, como você se tornou uma médica? Porque você percebeu alguma coisa. Então, agora, um yogi veio. Ele nunca se deu o trabalho de se apresentar. Então, nós o chamamos de o primeiro yogi. Ad-yogi significa o primeiro yogi. Porque ele nunca nos disse seu nome. Então, alguém disse, mas ele é Shiva. Por quê? Ele compreendeu aquilo que não é. Porque ele compreendeu aquilo que não é, nós também o chamamos de Shiva. Então, agora, na cultura popular, ele é Shiva, mas na cultura espiritual, ele é Ad-yogi. porque, para ele, para nós, ele é um yogi. É por isso que estamos interessados nele. Porque ele experienciou aquilo que não é, nós também o chamamos de Shiva. Agora, se você olhar aqui, os homens da... as pessoas que estão sentadas aqui, mais de 70% delas, os nomes delas são alguma expressão de Shiva. eles perceberam alguma coisa? Eles viram aquilo que não é? Não. Mas eles são capazes. Então, sabemos que eles são Shiva em potencial. Então, nós também os chamamos de Shiva. Podemos até chamar o nosso cachorro de Shiva. Ok? Não achamos que isso seja uma ofensa. Por quê? Um cachorro não sabe aquilo que não é. Um cachorro não é um yogi. O cachorro também não vai se realizar em sua vida. Mas nós sabemos que ele também vem da mesma fonte. Como eu vim, como você veio, ele também veio da mesma fonte. Então, nós achamos que seja algo impróprio chamar o nosso cachorro também de yoga. Algumas pessoas estão ficando muito ofendidas porque eu disse isso. Elas podem ficar ofendidas porque eu não sei. Talvez elas usem a palavra cachorro como um termo depreciativo. Eu não acho que há algo depreciativo em ser um cachorro. a maior parte das pessoas confiam mais em um cachorro do que seres humanos. Então, até onde eu sei, eu posso chamar até um gafanhoto de Shiva. E eu o faço. Se eu vejo uma árvore, eu digo Shiva. Se eu vejo uma pedra, eu digo Shiva. Se eu olho para o céu vazio, eu digo Shiva. Se eu vejo a lua, eu diria Shiva. Se eu vejo uma estrela, eu digo Shiva. Então, essas pedras vão perceber que elas são Shiva? Não. Elas podem não perceber, mas eu percebi. essa é uma grande diferença. diferença. Se eu vejo um sexto